Se você é professor e deseja mandar um material de qualidade que fale sobre profissões para os seus alunos, este vídeo é pra você, porque aqui vamos passar uma excelente indicação nesse sentido e gratuita. Eu sou Daniel Azevedo, este é o canal Fábrica de Aulas, solta a vinheta! Quero começar pedindo teu apoio pra que você se inscreva no canal, pra que você ative o sininho, pra estar recebendo as atualizações. Compartilha com os amigos os vídeos que você vê aqui e que podem também ser úteis para eles. Principalmente quem leciona no ensino médio tem muito interesse, seja qual for a disciplina, de estar enviando para os seus alunos materiais de qualidade sobre as profissões, que vão ser uma ferramenta importante na escolha vocacional, ou seja, na escolha da futura profissão. Como muitos sabem, eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará e participo de projetos ligados à área educacional. Em 2019, tive a honra de ser o organizador de um livro em formato digital, um e-book, que trata com orientações sobre as mais variadas profissões, que foi feito em parceria entre os grupos do Programa de Educação Tutorial do Ceará, o Interpet Ceará. Cada capítulo deste e-book, que tem 81 páginas, foi escrito por um profissional ou estudante da área, dessa forma permitindo com que pessoas que conhecessem aquela área pudessem dizer melhor como ela é, e assim favorecer seus estudantes na leitura a entender melhor sobre a área e assim poder escolher a sua futura profissão com maior propriedade. O nome do e-book é Feira das Profissões e você tem um link para baixar gratuitamente aqui na descrição deste vídeo. Se você é professor, compartilhe com os seus alunos para que eles possam baixar e eventualmente você, professor, pode propor alguma atividade em cima desta obra, pedindo com que eles escrevam sobre três dessas profissões que eles leram nessas obras, por exemplo. Mais ou menos profissões, fica a cargo de você, professor, de acordo com o perfil da sua turma. Obrigado e até o próximo vídeo! Música